Gente, eu estou tendo a alegria e a satisfação de receber meu povo da paróquia Nossa Senhora das Graças e lá da Pampulha, rapaz, não é não? Olha, é o Rafael Menezes, meu amigo velho, caminheiro, já de casa, mas caminhar. Seja bem-vindo, meu querido. A Socorro Teles, o outro Rafael Lino, né? A Socorro, é você, olá, e tu és a? A Francisca. Gente, vamos chegar um pouquinho mais para cá? A igreja lá, a igreja lá da comunidade da Pampulha, ela é consagrada a São Pedro e São Paulo, né? Então, nós sabemos que, nessa segunda-feira que vem, acontece o alto, o ápice da festa de São Pedro. E a comunidade da Pampulha, ela tem uma história muito interessante. Eu, inclusive, já fui missionário lá, era o Abraçar Rosa, o Marraimundinha, porque é o seguinte, aquela capela foi um presente ainda do empresário Constantino Castro, quando ele fez o conjunto. E olha uma coisa interessante, geralmente uma igreja, ela nasce do esforço da comunidade, né? Às vezes a gente começa a fazer uma igreja até embaixo de uma palhoça. Foi assim lá em São Paulo, já acompanhei diversas missões desse jeito, aí depois a própria comunidade vai fazendo a sua igreja. Aconteceu agora, por último, a minha paróquia, lá na Usina Velha. Começou bem, terá uma igreja. E aqui na Pampulha foi diferente, começou a ser igreja, mas não tinha comunidade. Aí a gente teve que fazer a comunidade, porque a igreja já estava feita. Eu tive a grata satisfação de participar em missões lá, e realmente hoje em dia nós temos uma comunidade forte, uma comunidade atuante, e o povo da Pampulha realmente agora reconheceu e adotou, e está lá junto com a sua capela, com a sua igreja. É, e o meu amigo Rafael agora é ministro lá. Tivemos inclusive naquele curso de ministro também, junto. E olha só, Rafael, a programação já está acontecendo, como é que está, meu querido? Fala para a gente. Boa tarde. Boa tarde, Reginaldo. Boa tarde, Caxias. Então, nós estamos aqui para convocar, para convidar toda a comunidade católica e a comunidade geral para participar junto conosco deste festejo. Lembrando que este ano é 15 anos de evangelização lá na comunidade da Pampulha. E nós queremos convocar toda a comunidade para participar deste primeiro dia que inicia hoje, dia 25. A partir das 19 horas, nós temos a festa de abertura deste trido, em honra a São Pedro e São Paulo. E hoje, 15 anos também de evangelização. Então, nós convidamos toda a comunidade a participar. Hoje, nós temos às 19 horas, celebração da Santa Missa, com o nosso vigário auxiliar, que é o Padre Rogério. E também nós teremos uma animação com um grupo de louvor lá mesmo da Pampulha, um grupo que está iniciando e vai fazer a animação conosco. E nós temos como noitantes hoje a comunidade da Vila São José, Volta Redonda e Vila Lecrim. Então, nós convocamos a todos a participar junto conosco desta festa, em honra das padroeiras Pedro e Paulo, que é também os apóstolos de Jesus, os missionários também. E nós convocamos para participar junto conosco desta festa. Inicia hoje, vai até o dia 29, que é dia de São Pedro. E toda a comunidade é convidada a participar junto conosco. Maravilha. A Francisca está aqui com a gente. Socorro, Teles, né? A Socorro aqui na Ordem. Socorro. A Socorro não vai falar? A Francisca também pode falar, Francisca? Ô, Francisca, por favor. É interessante, Francisca, que vocês são uma nova geração. Eu fico muito feliz de acompanhar e a Igreja, ela é isso. Ela é o conjunto da unidade, da união de todas as gerações, porque nós somos aquele corpo de Cristo que, né? Desde a Pastoral da Juventude, desde a infância missionária lá até a Legião de Maria, nós temos pessoas de todas as idades, todas as cabeças, em todas as pastorais. E aí, o jovem também da Campulha. Começou a acender, está lá junto lá com a... Com certeza, a gente está se perguntando hoje, né? Eu participando do nosso festejo, que começa hoje. E a vocês também. Com certeza. Vai aparecer lá para o nosso festejo. Como é a ideia desse grupo de louvor? Está acontecendo já desde quando? Esse grupo de louvor, quem sabe mais falar sobre esse grupo? Porque eu também estou chegando aos pouquinhos. Que legal, que bom. Estou chegando aos pouquinhos. Quem sabe falar mais sobre o respeito? A pessoa não está aqui, mas o socorro já acompanha há bastante tempo, né? Nesse grupo. E, mas, estamos tentando levar o jovem para a Igreja, né? Que está um pouquinho. E outras pessoas também da comunidade, também, para participar da Igreja também, está um pouquinho afastada. Mas, com a luta, a gente chega lá. Com certeza, gente. Gente, vamos participar da Igreja, vamos participar das celebrações. Eu sou professor de ensino religioso na Rede Pública Municipal de Ensino. Eu creio assim, gente, é preciso, é necessário que nós tenhamos uma religião. E não tenhamos só de dar boca para fora, não. Eu sou católico. Mas não vai na missa, não participa da comunidade. Participe, participe, participe. Gente, obrigado pela participação de vocês. Você não vai falar nada, não. Então, meu amigo Rafael, outro Rafael, do Rafael. E, Rafael, para encerrar, muito obrigado pela presença de vocês. Ratifica o convite para que todo mundo possa participar do festejo. Então, gente, a gente convida toda a comunidade de Caxias a participar junto conosco desta festa de Pedro e Paulo. Inicia hoje. A partir das 7 horas tem a Santa Missa. E durante toda a programação do festejo, nós teremos a apresentação de quadrilhas. Nós estamos no festejo junino. E nós convocamos também para o último dia, dia 29, encerramento. Nós temos a 17h30, a procissão. Temos a 19h, a Santa Missa, com o nosso pároco, o Padre Jan. E temos a animação com o grupo Nova Aliança, lá da Volta Redonda. E as comunidades noitantes serão a comunidade de São Pedro, do bairro São Pedro, Coab, Bela Vista, Mutirão e João Viano. Então, toda a comunidade está convidada a participar junto conosco desta festa do nosso padroeiro. E também, que nós estamos louvando não só Pedro e Paulo, mas, acima de tudo, Jesus Cristo, que é o nosso... que traz aí esse incentivo para que nós caminhamos nessa estrada rumo à evangelização, rumo ao projeto de Deus. Nós agradecemos aí, Osnato, toda aqui a família, né? Maravilha, 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 está sempre apoiando. E nós vamos lá, vamos pautar a nossa equipe para que a gente possa ir lá. Estive recebendo, portanto, o Rafael Menezes, a Socorro Teles, o Rafael Lima e a Francisca Guimarães, comunidade da Pampulha. Grande abraço, grande abraço, grande abraço, tudo de bom, viu? Pode acompanhar esse rapaz, viu? Opa, vamos aparecer lá sim, viu? Eu tenho que ir a São Luís amanhã, mas vou fazer o possível para ter que ir na segunda para participar de alguns momentos, tá bom? Um grande abraço, obrigado, obrigado a vocês.